Fala Família Palmeiras, aqui é o Lucas Esteves, lateral esquerdo. Eu cheguei aqui em 2014, vim através do São Paulo, cheguei lá em 2007, fiquei até 2014. Em 2014, no fim do ano, acabei vindo para o Palmeiras e hoje estou aqui, graças a Deus. Não só eu, como os outros meninos vêm de uma trajetória muito vitoriosa na base, de ganhar títulos bastante importantes. Inclusive, a Copa do Brasil Sub-17 foi o título que mais marcou, por eu estar decidindo, bater no último pênalti em cima do Corinthians, que é nosso maior rival, inclusive na base. Isso é muito importante para todos nós. Inclusive, nós nos tornamos espelhos para outros meninos mais novos que vêm subindo, como vem o Giovanni, o Gabriel que subiu depois. porque aqui subimos juntos, estamos muito unidos e assim vamos continuar, um se ajudando ao outro, um torcendo pelo outro e sempre que entrar dá o nosso melhor e ser abençoado com gol, com títulos, como vem acontecendo. Também o Esteves é um dos nossos amigos aí, que nós fizemos uma amizade muito grande também com ele. É um cara que também quando precisa de conselho, o mais velho a gente consegue passar para ele. É um cara que também nos ajuda muito quando a gente está precisando. O bom do Esteves é que ele escuta bastante ainda, apesar que ele está começando de novo. Então, acho que com a nossa experiência ele está colhendo frutos dos nossos conselhos, das nossas conversas. Isso que me deixa muito feliz. É importante demais porque você ser bem cuidado de ter um respeito por jogadores mais velhos que são ídolos para muitos torcedores palmeirense. Eu procuro também escutar bastante eles porque são pessoas que estão comigo aí no dia a dia, que procuram sempre me ajudar da melhor forma. Inclusive, ontem o Luiz Adriano me mandou mensagem logo em seguida. O Rony, a primeira coisa que ele viu hoje foi me dar os parabéns. São pessoas que estiveram comigo tanto ontem que eu fiz um gol, pude fazer um gol importante. Quando eu falhei, são pessoas que vêm sempre me apoiando e me ajudaram a crescer a cada dia. O Gomes é um jogador que ajuda todos nós da base. É um líder de verdade, ele ajuda todos nós. Procura sempre ajudar da melhor forma. É um jogador que tem todos os nossos respeitos. E vamos sempre escutar da melhor forma porque eles só querem que nós aprenda mais e mais e se tornar ídolo, referência como são eles. Foi uma noite incrível. Só quem esteve comigo sabe o que é você fazer um gol vestindo a camisa do Palmeiras. Mas se fazer um gol no Clássico, um gol que deixa a gente mais vivo ainda na competição, eliminando o nosso rival, foi algo muito importante para resumir e deixar claro. Foi uma noite mágica, uma noite incrível que será sempre lembrada na minha mente. O Palmeiras é um clube gigante, que amadurece e faz o rapaz se tornar homem de verdade. Aqui me ensinou muitas coisas. O Palmeiras esteve comigo nas derrotas, nas vitórias. É um clube gigante. Só tenho a agradecer ao clube. Palmeiras! Inscreva-se na FAN com a nota do Enem e garanta bolsa de até 100%. Vem pra FAN, aqui o foco é você. Atenção palmeirense, a TV Palmeiras Plus chegou. A nova plataforma de vídeo do Verdão. Atenção! Tchau, tchau!